salve massa atleticana chegando com muitas informações do Atlético será que pode ter uma reviravolta Natan pode ficar no Atlético com a lesão do Zaratio e o Atlético faz uma economia milionária vou trazer informação para você e o Jair a caminho do Rio de Janeiro esposa do jogador já se despediu né da igreja que ela sempre estava frequentando deixa o like agora lembra do começo do vídeo para você não esquecer inscreva-se no canal que aqui você fica sabendo apenas da verdade E aí 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 bora começar com informação bora começar a falar do galho e já desejo para você uma ótima semana começa o vídeo falando do meio campista Natan todo mundo sabe o meia Zaratio infelizmente tem um entorce no tornozeiro esquerdo durante o treinamento na cidade do galo devido a isso deve ficar fora pelo menos 60 dias né incluindo recuperação mas ele voltando fazendo fisioterapia até ficar nos cascos diante disso vários torcedores vários rumores vem perguntando e o Natan pescador com a lesão do Zaratio o Natan haverá uma reviravolta Natan vai ter oportunidade de vestir a camisa do Atlético mais uma vez lembrando o Natan se negou né a estar jogando no Fluminense postou um vídeo nas suas redes sociais falando que quer voltar para o Atlético Atlético antecipou as férias de jogador até o dia 13 e a informação que eu busquei que continua na mesma até o momento não haverá reviravolta Natan ainda continua mesmo fora dos planos do Atlético mesmo com a lesão do Zaratio aí eu pergunto para você torcedor que está do outro lado da telinha vale a pena o Atlético com a mão na consciência e repensar a situação do Natan será que o Natan pode ser incorporado ao elenco com a lesão do Zaratio comente aí que eu quero saber a sua opinião próximo assunto do vídeo vamos falar agora do Rodrigo Caetano é você gosta do trabalho do Rodrigo Caetano você gosta do trabalho do nosso diretor de futebol tá na tela para você acompanhar Rodrigo Caetano completa dois anos no clube com desafio de oxigenar elenco e cofres do clube diretor de futebol participou das conquistas do Campeonato Brasileiro Copa do Brasil em 2021 e foi responsável pela contratação do incrível Hulk matéria da rádio Itatiaia porque que eu quis falar sobre o Rodrigo Caetano porque o Rodrigo Caetano está ligadaço diretamente na contratação do novo reforço do Atlético que é o Patrick Patrick fecha com o Atlético é guardado em Belo Horizonte nas próximas semanas né a informação que o Patricão deve estar pintando em Belo Horizonte né amanhã e a informação que é muito importante o Atlético economizou milhões isso mesmo economia de milhões que para o clube é muito importante devido ao cenário que o Atlético está no mercado sem dinheiro venda do shopping ainda não recebeu a grana olha que interessante ó São Paulo pagaria pelo goleiro Rafael um valor de 5.2 milhões de reais parcelado este valor foi abatido na contratação do jogador Patrick portanto o Galo só pagará o Inter e o Monte Atlético azul um valor total de 3 milhões de reais o clube Atlético Mineiro fica com 80% do passe do Patrick uma economia de milhões o Atlético economizando aí cerca de 5 milhões de reais tá porque querendo ou não o Rafael era reserva aqui no Atlético foi negociado com São Paulo cerca de 5 milhões e umas veradinhas e o Patrick chega para jogar no Atlético o Galo vai ter um custo de 3 milhões vamos dizer trocou um reserva por um jogador que chega para ser titular em é rapaz olhando por esse lado essa foi realmente uma boa investida do Galo já que o valor do goleiro Rafael o Atlético estaria recebendo né totalmente parcelado e aí gostou dessa jogada do nosso diretor de futebol Rodrigo Caetano eu simplesmente achei espetacular que o valor do do Patrick eu achei caro cerca de 8 milhões mas por esse lado que foi o Rafael viu o Patrick o Galo pagando 3 gostei você aprovou não aprovou comente aí deixa o like é muito importante para partir para o último assunto do vídeo vamos lá bora partir para o último assunto do vídeo mas é muito importante você deixar o seu like se inscrever no canal a sua inscrição que é muito importante tá fortalece muito Galo TV News você que gosta do nosso trabalho deixa o like o like é um modo que você tem de estar ajudando o canal a crescer cada vez mais na plataforma do YouTube tá Jair né Jair vendido sim para o Vasco da Gama né negociação entre 12 a 14 milhões de reais Jair se despediu dos colegas na cidade do Galo hoje hoje pela manhã hoje segunda-feira Jair já se despediu dos companheiros prepara a sua viagem para o Rio de Janeiro deve chegar no Rio de Janeiro amanhã assim como o Patrick é esperado em Belo Horizonte tanto o Patrick e Jair vão fazer exames médicos vai dar tudo certo Jair vai ser jogador do Vasco e o Patrick vai ser jogador do Galo tá e a esposa do Jair postou o status né no seu Instagram se despedindo da igreja né que ela frequenta aqui na capital mineira então desejo muito sucesso para o Jair que o Jair seja feliz no Vasco da Gama mas tem muito torcedor que não gostou da venda do Jair eu particularmente não gostei muito dos valores por mais que muitos dizem que foi um valor espetacular eu ainda acho que poderia ter conseguido uma grana a mais porque o Galo para contratar gasta muito mas para liberar jogador né é uma mãe mas pelo outro cenário o Atlético está sem dinheiro o Atlético está quebrado a multiplan que recuou na compra aí do restante do shopping agora vai comprar um outro percentual não pagou né o que o Atlético esperava então o Galo ainda vai receber esse novo valor diante disso realmente a situação do Atlético fica muito complicada o Atlético como outros clubes no Brasil está devendo muita grana e isso é um fator realmente que facilita né o Atlético está vendendo muito dos seus jogadores espero realmente tá que o Atlético consiga gente mas consiga realmente está equalizando as dívidas porque a situação do clube não é nada fácil não é nada favorável tá e a gente continua aqui observando as notícias do Galo para deixar você que está do outro lado da telinha muito bem informado recapitulando tá Zarate o lesionado funcionado Natal até o momento não vai ter oportunidade no Atlético tá Patrick chega amanhã ou na quarta-feira para fazer exames está se dando contrato já esse despediu hoje dos companheiros viaja para o Rio de Janeiro deve se apresentar no Vasco amanhã para poder estar fazendo os exames e a gente continua observando o mercado da bola do Atlético para deixar você torcedor atleticano que tá do outro lado da telinha muito mas muito bem informado tamo junto aquele abraço não escrito escreva no Galo TV News que tá bom e hoje ainda eu volto com mais informação no giro do Galo TV News abraço massa Fui escreve aí dá moral e aí E aí